Quero dividir com nossos queridos cidadãos o meu orgulho, o orgulho de todas as mulheres que, como eu, ocupam um cargo importante. Gostaria de dizer, simplesmente, que o coração da República Francesa bate, e o meu coração bate com vocês. Após o breve pronunciamento, os parlamentares agradeceram a nova diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional, com uma longa salva de palmas. Obrigada.